Boa tarde, Natal! Boa tarde, Rio Grande do Norte! Estamos começando o Nordeste Urgente, com esse jornalista, celesteiro, brega, cantor, amigo de vocês, do povo do Rio Grande do Norte, chegando até Maceió, pela Bande Natal, fazendo o Nordeste Urgente, o velho comunicador Luiz Almir. Lembrando que amanhã nós vamos entrevistar aqui Marcelo Queiroz, que é do Sesc Senai, da Federação do Comércio. É uma figura ilustre, que vai fazer um levantamento da situação real, como está vivendo a geração de emprego, a perda de emprego, a Covid, essa gripe, essa dificuldade do comércio. O Sesc Senai, ele vem fazer uma entrevista com a gente amanhã aqui, muito boa, nosso Marcelo Queiroz, está bom? Amanhã. E hoje, nós abrimos um programa numa... Hoje é terça-feira, né? Nós estamos na última semana de 2021. E eu estava vendo uma coisa bonita que dizia o seguinte, o ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor. Para você que está com saúde, para mim, esse ano foi espetacular. Porque foi o ano da doença, o ano da morte, o ano da Covid, o ano da gripe, o ano que nós estamos vivos. Então, não tem melhor do que saúde. Aqueles que estão com saúde, foi o melhor ano que nós podíamos ter. Se o ano que vier, foi igual a esse, daqui a um ano, eu estiver aqui já com 70 anos, que eu estou com 69, dizendo a mesma coisa, saúde, paz, felicidade, cantando, tem melhor do que isso? Agora, para aqueles que, lamentavelmente, foram chamados por Deus, ou outros, por irresponsabilidade, não se vacinaram, não se cuidaram. Inclusive, hoje, morreu um jovem com 35 anos em Currais Novos, até dono de um restaurante muito famoso, 35 anos, não se vacinou e dizia que vacina não cura ninguém, você vai matar. Depois morreu na UTI, porque não foi vacinado. Está vendo? Só para você ver. Porque Deus diz, faz tua parte que eu te ajudarei. Então, vacina, sim. Máscara, sim. Precaução, sim. Olha essa gripe. Está vendo o meu toafônico? Tomei injeção na veia, com soro, tomei injeção na barriga, remédio de 500 miligramas anti-inflamatório. Tem que tomar. E caro, porque tem que tomar. Senão, você vai embora. Porque o remédio, o Deus, o médico dos médicos é Deus. Mas os médicos da Terra, com essas coisas químicas, com esses laboratórios, tem muitos remédios que salvam, que prolongam a nossa vida até a permissão de Deus. Então, eu estou todo medicado. Todo medicado. Graças a Deus. Inclusive, para você se animar um pouquinho, eu quero uma música. Toca aí, meu filho. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom. E eu tenho. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou o melhor de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais. Veio. E olha que poesia. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim. Completamente eu me disse seu. Ei. Vi a minha força amarrada no seu passo. Fique sem você, não tem caminho, eu não me acho. E um grande amor que está dentro de mim. Como eu sonhei em dia. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom. E eu tenho, eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou um milhão de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais. Feliz. Olha, mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Amanhã eu vou ser mais feliz. Isso é, juntando essa poesia de peninha, como eu disse, 2021, ano ímpar. Eu sou ariano, acredito muito nisso. O ano ímpar nunca é bom. Foi um ano em que eu fui humilhado. Onde tomaram, me tiraram da câmara. Eu tendo mais votos do que 17. Olha que coisa de louco. Eu tive mais votos do que 17 vereadores e fiquei fora. O dinheiro da minha campanha, que é um direito nacional, do fundo partidário, comeram o meu dinheiro, tomaram o meu dinheiro, o atual prefeito. Compraram o voto na Zona Norte, como quem compra leite de pobre. Fizeram todo tipo de perversidade. Eu, em nove pesquisas, em primeiro lugar, que eles faziam de propósito para dizer, já está eleito. Esse aqui é melhor ter quatro, cinco vereadores aqui, porque só um. Esse aqui já ganhou. Me destruí. E tiraram. E veio uma depressão. Mas tem uma coisa que diz assim, quando Deus sabe o tamanho da cruz que cada um pode carregar. Diz que quatro pessoas carregavam uma cruz fazendo o seu sacrifício por Deus. e um querendo ser mais inteligente, achou o seguinte, rapaz, eu posso cortar um pedaço dessa cruz, fica mais leve. Cortou um pedaço, aí ficou mais na frente, uma beleza. Só que quando chegou num determinado local, a cruz ia servir para botar numa, como se fosse uma ponte, que era para ele passar. Os outros que vinham com o peso maior, com a cruz grande, foi o tamanho certinho que Deus tinha dado. E o dele não deu para botar para ele passar, porque ele cortou. Porque ele duvidou da determinação de Deus. Deus sabe o peso que cada um da gente suporta. O peso da humilhação, o peso do desprezo dos filhos, da família, do abandono. Eu tenho um vizinho meu, e ele me dizia, inclusive até pedi preferência da casa vizinha para alugar para uma irmã minha de Recife que quer vir para cá. Ele me disse, eu vou morar em Belo Horizonte. Eu disse, por que, seu Olímpio? Ele disse, porque eu tenho duas filhas mulheres e dois ou três homens. Os homens vêm aqui uma vez na semana, só me vêem, de abenço, eu pedi alguma coisa. Quem cuida mesmo de mim, da minha mulher, são minhas filhas. Realmente a filha e a mulher, né? Aí ele disse, como elas vão morar em Belo Horizonte? Eu vou morar com elas, porque estou velho com minha esposa e elas vão, vamos viver juntos, um cuidando do outro. Porque os filhos vão cuidar dos netos da vida deles, da mulher deles. Olhe como mudaram. Tem um ditado que disse, Deus vai voltar. Ah, e o cara disse, não volte Cristo. Porque os dias mudaram e os judas se multiplicaram. Que é o que é a verdade. E os judas, às vezes, começam dentro de casa. Porque o perigoso não é o inimigo. O inimigo, você fica distante. Naquilo ali, ele não gosta de mim, fala mal de mim, não vou nem ali perto. O perigoso são os falsos amigos, os falsos parentes, que lhe usam, que lhe exploram e depois lhe abandonam. É por isso que a vida pública é muito complicada. Se não for um dom de Deus, eu tenho orgulho, inclusive nas redes sociais, se não for nem eu que botei, localizaram na Câmara Municipal do Natal. Projeto de lei. Eu fui o único vereador na história do Brasil que congelou o salário dos vereadores por oito anos. Cortando no meu salário, eu era vereador. Congelei por oito anos. Por isso que agora que vai ter um aumento. Porque oito anos não podia ir para uma lei nossa. Que eu convenci os colegas, na época da crise, quando o Lula deu tudo para Cuba, deu dinheiro para Cuba e nunca recebeu de volta, deu para outros países cubanos, comunistas, perversos, que roubaram a Petrobras nossa, que era a Petrobras do Nordeste. Parte da nossa Petrobras foi dada para outros países, como Venezuela. Quando o Lula fez toda aquela palhaçada e a Dilma Roscoff e Rousseff, que será o nome daquele troço. Naquela época que a crise, eu disse, aumento não, aqui não. Vamos cortar na pele. Oito anos sem aumento. E convenci os colegas. Eu sozinho não fiz, eu fui o autor. Mas os colegas concordaram. Agora que vão ter um aumento. Pequeno, mas vão ter. Porque a justiça autorizou. Todos os outros tiveram. Mas ninguém divulgou. Por quê? Porque eu fiz uma coisa boa, para dar exemplo às outras câmaras, às assembleias. Enfim, aos outros. Se eu tivesse aumentado, eu tinha divulgado. Mas a minha consciência de parlamentar. Aí me tiraram da câmara. Estou fazendo rádio, jornal, televisão. Eu estou com mais de 50 mil pessoas por dia, só no Instagram, no YouTube, na minha rede de transmissão, 998981260, no meu blog, que é registrado, Natal, Notícias, Jornalismo Independente. Estou alugando uma sala para montar o meu estúdio, rádio e TV, de tudo digital, live, entrevistas. Vou montar tudo. Além da 96 FM, que tem 12 anos de maior audiência, chegando a 98 mil por dia e sessões. 3 mil no YouTube, 28 mil no Instagram. Olha como Deus e o povo sentindo a minha falta, porque eu continuo sendo parlamentar sem mandato, defendendo os problemas, cobrando, resolvendo. Nós tínhamos ontem, na área do lazer do panatismo, nós tínhamos aqui, minha amiga Manu botou a foto, o lixo, na área do lazer do panatismo, com as chuvas incríveis. Não se lembra? Não foi, Manu, ontem? Foi? Você não tem aquela imagem ainda? Se tiver aí. Pois a Urbana já limpou hoje. Ontem, nós mostramos aqui, esse vereador sem mandato, cobrou aqui da Urbana, horrível, a área do lazer do panatismo, a lagoa de captação. Aí, olha. Esse lixo aí já foi tirado ontem mesmo. Hoje já amanheceu sem ele. Lógico que carroceiro e carro de mão, o povo vai jogar, porque virou, a lagoa de captação virou lixo. Porque o prefeito não fez ainda, disse que vai fazer. Mas já foi limpo ontem pela Urbana. Esse lixo que nós temos a ostentação aí, já não tinha hoje de manhã, que eu fui olhar, que eu moro no fundo da minha casa. Mas vai encher de novo. Até que a prefeitura faça as lagoas de captação, que é compromisso do prefeito Carlos Eduardo. Inclusive com 11 milhões que o ministro Rogério Marinho colocou. Inclusive, quer até chamar a atenção do ministro, que ele está muito mal assessorado. Tem uns assessores dele que são chibatas. A gente liga e não atende. É preciso dar atenção à comunicação, aos jornalistas, que é para estar bem informado de coisas boas ou ruins. Os bons, eu tenho dito aqui, quando for ruim, eu vou dizer também. Então, atendam. Diga a verdade. O prefeito esteve em Brasília, foi recebido por Bolsonaro, pelo presidente, pelo ministro Rogério Marinho. Recursos, veio para Natal. Vai começar. Hoje eu conversava com o assessor de comunicação do prefeito para ver se ele vem aqui na quinta-feira, que é o encerramento do ano, para repetir na sexta. Ele ficou de me dar uma resposta hoje à tarde. O prefeito vai fazer o polo turístico Zona Norte, que é o mercado, aquele mercado velho da Ridinha, que é famoso por causa da nossa ginga com tapioca. Vai ter mais 29 box, vai ter seis restaurantes, o clube vai ter artesanato, lojas. Vai ser uma coisa, vai gerar emprego e renda, e vai ser o polo turístico Zona Norte, da nossa querida Ridinha. A governadora prometeu aqui, vocês viram, está gravado, vamos inaugurar no dia 2 a UERN, um sonho da Zona Norte que eu luto há quase 10 anos, desde o primeiro tijolo que começou, ali onde era o Caldeirão do Diabo, que era o presídio, hoje vai ser a UERN, em fevereiro, na cidade da nossa Zona Norte. Vamos ter uma central de cidadão linda, dentro, do lado do quarto batalhão, com toda a segurança do prédio, está lindo. Vamos inaugurar em fevereiro. Ela prometeu fazer a parte do governo, que é o pró-transporte, Fátima vai fazer um recapeamento na cidade da Ridinha. A prefeitura tem que fazer do viaduto da urbana a ponte, e o DENI tem que fazer da ponte a entrada de São Gonçalo. São três órgãos, nós estamos em cima. Então, esse trabalho de rádio, televisão, de blog, como tem uma audiência muito grande, e eu cobro com força, e agradeço e bato palma quando fazem, isso tem dado resultado espetacular com ou sem mandato. E a vontade do povo me incentivando para que eu, a partir de março, resolva o ano que vem, quando houver as convenções, eu ser candidato a deputado estadual. O povo querendo, e eu sem querer. Porque eu vejo a tristeza. Um deputado federal ganha 240 mil contos, com passagem de avião, com roupa para paletó, com não sei o quê, e o povo morrendo de fome. Eu não vi nenhuma que dá um sacolão, eu dou ainda 100 litros de sopa, todos sabem ligar pó com pão, cada litro de sopa tem quatro pães, 60 em Nova Natal com quatro pães, fiz uma festa da Zona Norte, com 2 mil brinquedos, bicicleta, boneca, 2 mil crianças, com parque de diversão, sem mandato. E esse povo ganha, só vem aqui, qual é o deputado federal que anda em Natal? Se andar pela Zona Norte, pode andar na rua todinha? Se o povo diz, ei, fulano, não sabe quem é não, porque não vai lá, só vai pedir voto. Então isso envergonha a gente, e a gente fica, pensar 10 vezes, se vale a pena isso. Estou muito feliz na comunicação, estou alugando o meu ponto, fui olhar, amanhã vou olhar um ponto lá na cidade, perto da câmera, onde eu vou fazer o meu estúdio, além de rádio e televisão, estou muito feliz. e a Bande fazendo, você sabe que a Bande, ganhou da Globo para a permissão de esporte, e da, cuida de carro, não é? Fórmula 1, esporte, Fórmula 1, a Bande, bateu a Globo. Aí lá vem Faustão, na Bande agora em janeiro, com tudo, com a Gota Serena, e a Bande se adapta, cada vez alcançando maior, e fazendo um programa popular, no esporte, na cultura, em tudo nós estamos avançando, graças a Deus, e eu tenho orgulho, porque sou quase que fundador, em 89, quando Geraldo Melo trouxe, essa televisão para cá, era em frente a ABB, eu fui fazer o primeiro programa popular, que era o Povo na TV, é a terceira vez, em 40 anos, que eu trabalho na Bande, já estou com 30 e tantos anos de Bande, já passaram aqui, três ou quatro diretores, não sei quantos funcionaram, eu acho que dos mais antigos, só tem eu e aquela menina, são duas, dos mais antigos aqui da Bande, e esse gordinho da câmara aqui, também, é termão, não é? Esse aí, esse foi que na campanha, me traiu, ele botou um chifre em mim, na campanha, botou no outro cabelo, esse aí, tanto o Amir, que eu era dele, mas assim mesmo, então a política tem essas coisas, mas eu estou feliz, Luiz Amir, ainda mais, meu filho, o anjo da guarda, que os médicos diziam, que morria com cinco anos, está com 37, vai fazer agora, em junho, lindo, lindo meu anjo da guarda, esse sim, está pregado comigo, os outros já me abandonaram, tem os filhos dele, tem as mulheres dele, os netos, fica lá, nos cantos dele, quando só procura, quando precisa do pai, tudo bem, e Bebeto, meu morenão de 120 quilos, que me ajuda a fazer meus blogs, minhas lives, minhas coisas, mas cara, eu quero a felicidade de todos, e eu, até morrer pai, mãe, avô, avó, cuidando do meu anjo da guarda, que é meu filhinho especial, Luiz Almi, Filgueira Magalhães, em junho, meu junhinho lindo, que reza todo dia como pai, de manhã e de tarde, não é bacana não? Muito bem, olha o jornal agora RN, eu também tenho uma coluna aqui, é rádio, é jornal, é televisão, é blog, é YouTube, é, porque agora é assim, as redes sociais, né? Eu tenho uma coluna chamada, a voz do povo, está aqui, olha aqui como é que está, a voz do povo de Luiz Almi, Natal de luz, paz e felicidade, domingo pela décima vez, por todas, as árvores de Natal, fui circular no domingo, nas árvores, semendo beijo, carinho do povo, com gripe, com tosse, com N1, N1, não sei de que, nada, quando você vai com amor, com carinho, recebe um abraço, um beijo, não pega, quem tem medo, é quem adoece, quem tem Deus, não tem medo, então visitei as árvores, o carinho do povo comigo, tirei foto de tudo quanto era árvore de Natal, da Zona Norte, aqui de Mirassol, em todas elas, eu estou reclamando aqui, estou fazendo os agradecimentos aos amigos do Antodim, 96FM, Bande Natal, Jornal Agora RN, os amigos, Glodovina, Galeico, todos que me ajudaram na festa da Zona Norte, estou falando sobre os aniversariantos do mês, estou falando sobre 2022, que é um ano de esperança, para que as doenças vão embora e a gente possa vencer, e a governadora do Estado, Fátima Bezerra, entregou 10 mil cestas básicas, só nesses últimos dois dias, 10 mil cestas básicas, ainda é pouco, tem muita gente passando fome, mas ela também merece os parabéns, porque mesmo o Rio Grande do Norte passando por essa situação difícil, a governadora mandou helicóptero, policiais, lanchas, tudo para a Bahia, porque a Bahia está com oitocentas e tantas mil pessoas desabrigadas, Fora quase 100 que já morreram, soterrada, carros foram soterrados, casas soterradas, perdeu tudo que uma família construiu de geladeira, televisão, tudo, olha, é uma coisa, mas é a vida, enquanto a gente sofre na seca, eles estão lá morrendo na cheia, não é assim? Os outros têm terremoto, os outros têm vulcão, é o mundo, agora, o que nós fazemos disso, é uma ressalva, se nós temos um ano de seca, a cidade que menos chove, que é Natal, e Piauí, Terezinha do Piauí, por que os prefeitos não preparam essa cidade para quando chover, não ficar cheia de lama e de buraco? Isso é mais uma observação, para quem quer administrar, principalmente para as comunidades carentes, viu? E vou falar de tintas, looks, cores da natureza, vamos passar, dá tempo para você pintar daqui para domingo, dá uma arrumadinha na casa, aquela sala velha que também é manchada, caiu uma aguinha, dá um azulzinho, vermelho, você olha, tintas, looks, primeira fábrica é nossa, é um orgulho, tem a fábrica, quem fabrica, vende mais barato, a qualidade é aprovada, as tintas looks, é aprovada pelo que é, pelo IMET, pelos melhores, equipe técnica, dá o aval da qualidade das tintas looks, tintas looks, é pioneira em vender, com preço de fábrica, Paraíba e Rio Grande do Norte, louco por tintas looks, e a entrega com rapidez, não cobra frete, pediu, chegou, pintou, é desse jeito, tintas looks, e agora tem, um sistema que é, micro sessions, que é uma textura, que os arquitetos estão elogiando, de primeiríssimo mundo, também na fábrica das tintas looks, então você quer pintar, dá tempo, seu apartamento, seu condomínio, sua casa, você ligue agora para a tintas looks, 4003 4542, 4003 4542, pediu, chegou, pintou, e ficou lindo, não é bacana não? É, tintas looks, cores da natureza, isso aí, um bandido, minha nossa senhora, vem no Natal, ano novo, um bandido foi morto, durante uma troca de tiros, com a polícia, no bairro, Nova Esperança, em Parnamirim, põe na tela, dois criminosos, invadiram o mercadinho, no bairro Nova Esperança, em Parnamirim, na noite desta segunda-feira, policiais militares, desconfiaram, da movimentação, e foram verificar o que estava acontecendo no local, quando a PM se aproximou, os bandidos atiraram, e houve troca de tiros, nesse momento, os assaltantes fizeram os funcionários do estabelecimento de reféns, durante o confronto, um dos criminosos foi atingido e morreu, o outro conseguiu escapar, nessas imagens feitas por circuito de segurança, é possível ver o bandido em fuga, ele desce a rua onde estão alguns moradores, pega uma bicicleta e sai em disparada, durante a ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, e dinheiro fracionado, olha, Maurílio Pinto dizia isso, o melhor lugar de ladrão, de assaltante, de estuprador, de assassino, é bala, é no cemitério, porque prende essas pestes, aí passa um mês, dois, de ação, não sei o que, aí solta, aí vão roubar de novo, é preciso mudar essa lei, essa bancada federal, 17 anos e 11 meses, mata, estupa, tira a vida de seu pai, come sua filha, mas só tem 17 anos o bichinho, vai para não sei o que de educação, que não educa coisa, não sai mais bandido ainda, então tem que haver mudança nisso, vamos cuidar da nossa juventude, das nossas jovens, das nossas adolescentes, mas educando, mas aqueles que nascem para matar, estupar e roubar, tem que ser punida, agora só quem muda isso é Brasília, não é Natal, não é Cama Municipal, nem coisa de semana nenhuma não, olha, eu vou falar agora de quem? AP Vida, uma operação de medicina e odontologia, tudo em saúde, medicina e odontologia, com AP Vida, cuida, acolhe e promove, humaniza a saúde, de toda a sua família, é, estamos em dezembro vermelho, o mês da conscientização de combate à AIDS, por isso, a gente vem aqui lembrar três coisas, prevenção, diagnóstico e tratamento, isso faz toda a diferença, prevenção sempre, prevenção é a melhor atitude a tomar, principalmente em doenças transmissíveis, fazendo o teste sem medo, e descobrindo o quanto antes se tem vírus ou não, isso garante a proteção para você e para quem você ama, seguir o tratamento correto, pronto, não tem problema nenhum, felizmente, com os avanços nos tratamentos que tem hoje em dia, um portador do HIV, pode fazer tudo que qualquer outra pessoa faz, sem problema nenhum, é só seguir os cuidados, bora levar uma vida normal, por isso, a conscientização é tão importante, quanto a conscientização, que salva vidas, quem diz isso, é um recado de Dezembro Vermelho, AP Vida, Prevenção, Autocuidado, Acolhimento, Conscientização, para valer e viver bem, eu estou falando do melhor, que é AP Vida, eu vou para o break minha filha, ah, Jorge está aí, ah, deixa eu lhe falar, olha, sete capital, eu tenho um carro, você tem, meu filho tem, enfim, hoje é uma necessidade, não é mais vaidade, mas não importa a marca, se foi 200 mil, 300 mil, 100 mil, você comprou em 60 meses, e vai pagar quando o carnê chega, dois carros, acabou-se essa brincadeira, sete capital, uma empresa com 19 anos de credibilidade, ela lhe garanta, você não perde crédito, não vai para a SPC, não vai para advogado, você já tem no mínimo 50% de desconto no seu carnê, Jorge, que é o diretor, que sabe tudo, dessa grande empresa sete capital, vai dar o recado agora, boa tarde Jorge, dá o recado para os nossos telespectadores, querido, Boa tarde Luiz Almeida, boa tarde telespectadores da banca, como você mesmo frisou aí, a sete capital é uma empresa que está há 19 anos no mercado, nós temos 130 escritórios espalhados por todo o país, então a sete capital garante em contrato a redução de pelo menos 50%, podendo chegar a 80%, então para isso precisamos do que? A gente dá uma análise, 994590363, nós garantimos em contrato, então você que tem parcela de atraso, parcelas altas, aquelas parcelas que estão consumindo o seu orçamento, ameaças de busca e apreensão, procure a sete capital, a gente agora no análise, não perca o seu veículo, a gente agora no número 994590363, pode chamar no WhatsApp 994590363, chega de pagar dois carros, tendo apenas um na garagem, e nós não vamos processar o banco, é uma negociação amigável, o que isso quer dizer? que nossos clientes vão conseguir fazer futuros financiamentos com tranquilidade, porque não é revisional, então garantimos em contrato pelo menos 50%, no mínimo 50%, podendo chegar a 80%, isso mesmo, 80% de redução, a gente agora no análise, garantindo em contrato, 994590363, procure a sete capital, porque aqui nós temos a solução. Olha que coisa bacana, já está garantido, 50% está garantido, eu vou tentar dar 50%, 50% é garantido, quando a gente chega a 80%, 19 anos de credibilidade, você não perde o crédito, se seu carro tiver em busca de apreensão, não vai perder seu carro, sete capital 994590363, Jorge esperando você ligar para resolver, 19 anos de credibilidade, eu tomo uma aguinha no minuto e volto, não sai daí não. Olha, esse final de ano, o Réveillon, eu fui chamado o pessoal do Vale Dourado, nosso senhor da apresentação, tem um quiosquezinho, que é uns espetinhos no ponto, dizem que tem umas 30 famílias, cada uma leva seu galeto, quem não quiser comer o espetinho, e vão para lá, e eles queriam que o Luiz Almi fosse, pois eu vou passar o meu Réveillon, lá vai ser de 8 da noite, às 4 da manhã, são 5 cantores, entre eles, o velho Luiz Almi, eu não fico até 5 da manhã, mas pelo menos até meia-noite, meia-uma hora, eu vou lá, dar um abraço no povo, no espetinho do meu amigo, Guelder Pitbull, vários cantores, daqui a pouco eu dou o nome dos cantores, se der tempo, hoje, amanhã eu dou, vai ser espetacular, na nossa zona norte, em Nossa Senhora da Apresentação, no Vale Dourado, vou lá para o meio do povão, que eu gosto, beijo, abraço, carinho, e romper um ano, não é o anos, é um ano maravilhoso, não é bacana? Óticas Mancini, que eu sou padrinho, olha, desse jeito a foto de Luiz Almi na porta, as Óticas Mancini, na Princesa Isabel, e na Avenida 2, no Alecrim, de Fento Banco do Brasil, olha só a promoção até o final do ano, seu óculos velho, quebrado, só a lente torta, você já tem R$ 100,00 de desconto, na compra do novo, olha só que promoção, até o final do mês, aí você tem também, as lentes anti-reflexo, a partir de R$ 69,90, as lentes anti-reflexo, espetacular, você tem as lentes filtro azul, R$ 129,90, corra agora, aproveita essa promoção, o seu velho quebrado, vale R$ 100,00 de abatimento, a diferença, além do preço ser bom, você ainda paga em 10 vezes, sem juros no cartão, só tem isso, nas Óticas Mancini, na Princesa Isabel, e na Avenida 2, em Fento Banco do Brasil, até 31 de dezembro, Óticas Mancini, 99224, 7994, Óticas Mancini, cuidando da sua, da minha, e da nossa visão, um beijo, minhas amigas, das Óticas Mancini, olha, a Prefeitura de Natal, vai ampliar, os horários, de 10 unidades básicas, de saúde da capital, para tentar diminuir, a lotação, nas UPAs, de acordo, com a Secretaria de Saúde, a alta procura, pelo atendimento, é causado, principalmente, pelo surto, da gripe, que está braba, em Natal, veja aí, põe na tela, com febre, há dois dias, Sabrina deu entrada, com a filha Darlene, na UPA, Cidade da Esperança, às duas horas, da madrugada, dessa terça, seis horas depois, a adolescente, foi atendida, a longa espera, causou revolta, na mãe, que pediu, mais profissionais, de saúde, no local, eu fiz a fichinha, de duas e meia, mas quando a gente, entra para o médico, o médico consultou, só que para ir, para a medicação, muita gente, muita gente mesmo, para ser medicada, e pouco enfermeiro, só estava com dois enfermeiros, para atender muita gente, e estava dando preferência, as pessoas que estavam mais graves, eu entendo, mas assim, tivesse mais enfermeiro, para atender a população, porque isso é um descaso, com a população. Do lado de fora, poucos pacientes, aguardavam por atendimento, na UPA de Cidade da Esperança, dentro, o cenário era bem diferente, as salas de espera, estavam lotadas, de adultos, idosos e pais, com crianças, foi o caso, de Maria de Lourdes, que trouxe a pequena Carolina, com queixa de sintomas gripais, faz um mês, aí, que ela começou, com o quadro de pneumonia, terminou, está com 26 dias, só que aí, os médicos relatam, que ela não está mais, com pneumonia, é só uma crise viral, esse surto que está dando, mas ela tem febre, constantemente. A solução, encontrada, pela Secretaria de Saúde, de Natal para Superlotação, foi ampliar, os horários de atendimento, nas 10 unidades básicas, de saúde da capital, passando das 4 da tarde, para as 6 da noite. Ontem, nós fizemos uma reunião, e decidimos, reforçar, as nossas unidades, que trabalham em horário estendido, que são unidades básicas, nós temos, me permitam aqui, só a colinha, nós temos, a unidade de São João, e Brasília Teimosa, funcionando em horário estendido, Bom Pastor, Felipe Camarão II, Nova Descoberta e Rosângela Lima, Pajussara e Nova Natal, Vale Dourado e Panatês. E, na cidade da Esperança, como é uma UPA, que tem um volume de atendimento, muito maior, e temos uma unidade básica, muito próxima, nós colocamos 3 médicos, trabalhando também, das 7 da manhã, às 7 da noite, para atender esses casos, mais leves. Então, o que a gente pede à população, é que, no primeiro momento, eles procurem, principalmente, os quadros mais leves, eles procurem essas unidades básicas, principalmente, as que são mais próximas de sua casa, para evitar esse deslocamento, e evitar a aglomeração, nas portas das UPAs. O secretário de Saúde de Natal, explicou ainda, que a capital vive um surto de gripe, e que, na próxima quinta-feira, haverá uma reavaliação, para saber, se as medidas de ampliação de horário, foram suficientes, para suprimir a demanda de pacientes, nas unidades de saúde. Olha, eu quero dizer, que está, todas as UPAs, unidades de saúde, não é só de Natal, não, Parnamirim, está tudo cheio, porque essa gripe, está forte, o remédio na farmácia, é caro, porque eu comprei, é 275, é 300, mas, como eu sou idoso, e tenho um cadastro, aí tem um abatimento, fica 275, o remédio, estou esquecendo o nome, mas, tem um chá, que ele tem, também, que ele ajuda, com esse remédio, estou agora, esqueci do nome do chá, erva doce, disse que o chá do erva doce, ele tem a química, que usa para esse remédio, quem não pode comprar o remédio, toma o menos chá de erva doce, os médicos estão recomendando, duas vezes por dia, de 12 em 12 horas, tome chá, tome injeção, compre o remédio, porque, se não, a coisa está feia, e a prefeitura está fazendo o que pode, o possível, vamos ampliar o horário, pedir os médicos que colaborem mais, os enfermeiros, que são maravilhosos, para poder salvar a vida dos nossos irmãos, que nós somos filhos de um só Deus, olha, quem casa, quer casa, fulano é ruim, que só aluguel de casa, então acabou-se isso agora, vá morar no que é seu, dá go, vai entrar em 2022, morando em uma casona dessa, olha, você tem terminal rodoviário, você tem supermercado, você tem transporte na porta, você tem área de lazer completa, mil residências, com dois quartos e suíte, três quartos e suíte, área gomer, hein, lotérica, tudo, é uma cidade, num condomínio, que é o bairro mais bem planejado, esporte e clube, onde viver, é mais do que morar, então, 981-11-1109, 981-11-1109, você compra sua casa agora, se muda ainda esta semana, só começa a pagar em março, a prestação é menor do que o aluguel, que nunca vai ser sua, e ela vai ser sua casa, esporte e clube, onde viver, é mais do que morar, Nordeste Urgente vai ficando por aqui, porque Maceió está entrando, um beijo no coração, um beijo aos colegas de Maceió, e se Deus quiser, amanhã estaremos aqui, fazendo uma entrevista com Marcelo, de Heróis, que é da Fé Comércio, amanhã é um bate-papo espetacular, um beijo no coração, e não vai doar.